Conheça a maior coleção de acessórios de Mega Drive do mundo! E no praça chegou, um tempinho depois Trazido pela tec, dói, aí pensei em nóis Enxou poeira pra trás, virou um solo e sagrai Deixei-me ser criança e me tornei com que rapaz! Mas por isso te deixei de lado Outros vieram, mas nem aos seus pés chegaram Quase mil jogos lançados, cresceu e foi inovado Seu charme continuou e tá que tô! Mega Drive! 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 indispens� Se inscreva no canal. E pelo Megapress, minha homenagem. E a nigerismo mentalizar. E disse ricos unidos. Sonic virou de sals. E a Mega Drive é bosta pra quebrar. Genesis does. Quase entendo. Genesis does. Quase entendo. Genesis does. Quase entendo. Genesis does. Mega Drive. 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 Curta, comente, compartilhe mais dessa alegria Especial aniversário de 30 anos do Mega Drive Mega Drive, o passado é agora Mega Drive Mega, Mega, Mega Drive Mega Drive Mega Drive Mega Drive Mega, Mega, Mega Drive